Assista ao vídeo completo! Vamos dar códigos para liberar cartas grátis para você usar no jogo. Olá, amigos! Hoje vamos mostrar o jogo Pokémon Estampas Ilustradas Online. É um jogo muito divertido e que permite competir com seus amigos, colecionar e trocar cartas de Pokémon. Você pode jogar no computador ou no tablet. Colocamos o link para download na descrição. Uma coisa legal deste app é que, se você ainda não sabe as regras oficiais do jogo de cartas de Pokémon, com este jogo, você vai poder aprender tudo com um tutorial totalmente em português. Assim, você vai aprender as regras e jogar com seus amigos no jogo online e também com cartas de verdade. Para aprender as regras, é só entrar aqui. E o legal, além de aprender as regras, você vai ganhar moedinhas para comprar mais cartas. E na última aula, eu dei um pacotinho com cartas e uma carta X. Depois de aprender as regras, você pode jogar contra o computador, contra seus amigos ou até contra os jogadores do mundo todo. E para aumentar a sua coleção de cartas, você não precisa gastar dinheiro. Basta ir jogando contra os treinadores para ganhar cartas ou contra outros jogadores para ganhar moedas do jogo. Além disso, a cada dia que você entra no jogo, você pode coletar moedas aqui e no quinto dia, coleta um pacotinho grátis. Com as moedas que você vai ganhando, você pode ir na loja para comprar decks ou pacotes de booster, aumentando cada vez mais sua coleção. E se você gosta de colecionar cartas de Pokémon de verdade, sempre que você comprar um deck ou um pacotinho, eles vêm com essas cartas aqui, que tem códigos para você inserir no jogo e as novas cartas. Para inserir os códigos, é só ir aqui e apertar Resgatar Códigos. Depois, desite o código do card no jogo. E já que estamos falando de códigos, que tal mostrar os códigos que você pode usar no jogo? São 10 códigos. Coloque um de cada vez no app. Uns são para itens, outros são para cartas e outros para decks. Pode ser que alguns deem itens repetidos, mas deixamos aqui mesmo assim, pois um ou outro código pode expirar. Comente aí embaixo quais outros códigos que você sabe que funciona. Ah, envie esse vídeo para seus amigos que curtem Pokémon. Eles também vão gostar de usar esses códigos. Dê uma pausa no vídeo para anotar. E quando você tiver uma boa quantidade de cartas, você pode criar seus próprios decks. Para isso, basta clicar em Gerenciador de Baralhos e depois em Criar Novo Baralho. Você pode usar várias opções para criar seu deck. Aconselhamos a você usar o Assistente de Baralho. É muito legal para ajudar a criar um baralho forte. Ele mostra boas cartas para usar e você pode modificar as cartas que ser necessário. Tente criar o seu. É muito legal. Enquanto a coleção estiver bem grande e você tiver bastante repetidas, você pode entrar aqui em Troca e trocar cartas com outros jogadores do mundo todo. Vamos agora mostrar uma partida? eu vou jogar contra um player. Vou escolher esse deck aqui que eu fiz. Vamos lá! Ele está jogando a moeda para ver quem vai começar. Eu venci. Então, eu vou escolher quem vai começar. Eu vou escolher ele porque, olha, deseja jogar primeiro o primeiro jogador não pode atacar na sua primeira vez jogar, então não. Ah, entendi. Aí você vai falar para ele jogar, né? É, ele vai começar. Ele não vai te atacar. É. Na primeira rodada ele não pode atacar. Entendi. Vou botar aqui meu Pokémon ativo. Ativo ou defensor. Aqui está escrito ativo, mas também, olha, não tem nenhum Pokémon básico, então eu vou apertar finalizar. o que fica no banco é Pokémon inicial. Os dois não tem nenhum Pokémon inicial. Aí é a vez dele, né? É. Ele botou o Madikarca aqui. Ele está usando a bola de nível. Ó, procure o seu baralho Pokémon com PS igual ou inferior. Igual ou inferior a 90. Coloque-o em sua mão. Em seguida, eu vou lembrar essas cartas. O PS é a vida do Pokémon. Ah, entendi. O PS é 60 PS. Ele procurou e achou e botou na mão dele. É. Agora ele vai botar ali e ele escolheu o Floki. E agora ele vai evoluir algum Pokémon. Esse daqui, você pode escolher um Pokémon do seu banco para evoluir. Do seu banco ou um ativo. Ele vai procurar a carta, ele vai procurar a evolução no baralho dele, né? É. Ou a do Mad Carp ou a do Klaive que na verdade eu acho que ele não tem evolução. E a do... Ou a do Floki. Escolheu evoluir o Mad Carp para a Gaira. Eita, mas ele não tem energia para te atacar. Ih, botou uma energia lá. Ele precisa de 3, né? 3 e o outro é... 4. 4. Aqui, olha. Aqui eu vou botar uma energia. Eu tenho evolução. a evolução dele aqui, mas eu não posso evoluir na primeira vez de jogar. Aqui eu tenho o Cachical de Cura. Eu acho que eu vou botar... Eu também tenho esse. Eu acho que eu vou botar esse. Porque eu ganho mais vida e dou 10 de dano adicional. Ótimo. Vou botar esse aqui. Agora eu vou atacar. Joga uma mana. Eu não ataquei porque só se sair esse cara o oponente ficava paralisado. Ah, ele não dá dano. Deixa só paralisado. É, mas aí é pra eu poder evoluir. Entendi. Que aí ele não pode atacar enquanto tá paralisado. E ele evoluiu pra folgadinha. Agora é minha vez de evoluir. Boa! Qual o poder dele? É, eu procuro 3 folgadinhas no meu baralho e boto no meu bão. Só que eu não tenho nenhum. Não tem nenhum? É, ó. Ixi, maravilhoso. O que tava aqui, ó. É esse. Ah, entendi. Mas ele não ataca, né? É, mas a evolução dele ataca. Você tem a evolução? Sim. Tem dois deles aqui. Entendi. Vai vir. É um pokémon básico. Só que, olha, esse é a última evolução desse. Vai ser que passar pela 1, né? É. Vou botar aqui. Eu vou usar só pra embaralhar meu baralho e ver se vem alguma carta. Entendi. Agora é a vez do meu oponente. Ele vai usar a bola pesada. Procurem seu baralho porque é um concurso para recuar maior ou igual do que tem. Se inscreverem e coloquem em sua mente. Em seguida, pra vocês ficarem. Custo pra recuar é essa bolinha aqui que fica aqui embaixo. Entendi. Aí ele é o curso pra recuar. Aí gasta uma energia do pokémon pra recuar ele. É. Ó, uma aqui, ó. Dois, um. Esse daqui, ó. São quatro. mato, esse. É muito tamanho. Eita. Ih, ele pegou um Blast Toys X. Ele vai botar aqui agora. Eita. Ih, ele evoluiu pra Frogadier. Ah, essa é boa. Olha, eu procuro no meu baralho dois pokémon básicos. Vou pegar esse daqui que ele vai se assustar. É um X, né? Ou esse. Acho que eu vou pegar esse. É um X. Pode pegar os dois. É, mas eu acho que é melhor só pegar um. É esse daqui, ó. Ah, esse também. É, vou pegar esse. Não, ele é errado. Esse. Qual é esse aí? Esse é o Wise Killing. Killing em branco. Botei os dois aqui. Eu vou botar uma energia aqui. Nesse aí. E agora ele pode usar o primeiro ataque. Entendi. Agora eu vou usar a mesma coisa só pra embaralhar meus cards de novo. Tá vendo se vem a evolução dele, né? Porque a evolução dele ataca, né? Ele também não tá conseguindo energia, ó. Ele tá conseguindo um monte de pokémon mas não conseguiu energia. É. Pelo menos eu já posso atacar com ele quando ele for quando for minha vez. Mas que eu vou ficar uma vez sem atacar pra ver se vem uma carta boa. Tá bom. Vamos ver o que o meu oponente vai fazer. Será que nada? Tá pensando. Ih, não fez nada. Ele não tem energia. Ó. Ó, ganhei uma energia. Vou botar nesse. Vou botar finalizar pra ver se dá sorte de novo. Vamos ver, hein. E agora? O que será que ele vai fazer? Ele botou um Mad Carp. Tá bom. Ele tá sem energia. Isso é muito bom. Ih, isso aqui também não veio nada. Veio isso, ó. Coloca 4 cards de energia à base da sua pinda e descarte em sua mão. Vou tentar usar aqui pra embaralhar. Não tem energia lá, né? É. E cara, só tem essa. Não tem energia nenhuma. É um jogo difícil esse, hein? É. Ninguém matou ninguém ainda. Ih, meu Deus. mas depois ele vai... Ih, ele vai botar o Gairos. Veio energia. Agora eu vou botar nesse daqui. Vou botar finalizar. Fez do meu pano aí de novo. Ih, não fez nada. Que bom. Não tá ganhando energia. Meu Deus, a gente também não. Tá difícil. Vou tentar fazer... Vou tentar embaralhar. Vamos lá. Se vir uma energia agora eu consigo usar o último ataque dele. Dá 50 a mais. Ih, evoluiu pra Greninja. É dele que eu preciso do Greninja. Isso, veio a energia. Vou botar finalizar. Será que não vale você recuar com aquele ali? Mas aí ele vai botar o outro grande também, né? É, ele vai botar o Gairos. E aí? Aí eu vou tentar fazer uma surpresinha pra ele agora. Ih, o que ele tá fazendo? Aí. Ih, deu 30 de dano. Nossa. Minha vez. Você vai recuar? Hum, acho que vou. Fazer uma surpresinha pra ele. Aqui, ó. Recuar. Vou botar esse. Dei cura. Vou colocar. 30 de dano dele. E qual são os poderes dele? Ó, eu tenho... Ih, eu vou botar esse em algum pokémon meu. Que aí ele vai matar... Na verdade, não. Vou deixar isso pra depois. Tá. O que que você faz? Se eu tiver o mesmo número de cards do meu oponente, ele... Ele dá 100. Ele dá... Ele dá mais 100. Entendi. Ele dá 150. Que bom que não tá vindo nenhuma energia pra ele. Eu vou usar esse daqui de novo. Agora eu vou botar aquele grandão. Você ganhou um prêmio, né? É, eu ganho um prêmio. Quando você pegar todos... Tenho o grandão! Boa! E quando você pegar todos os prêmios, você ganha o jogo, né? É, por enquanto eu tô ganhando. Mas vamos ver quando ele vai botar. Mas aí você perde duas energias. É, mas eu posso ganhar mais uma aí, olha. Ó, eu coloco quatro caras energias e a base do seu prêmio de cards que eu sou a mão. Tem um aqui, ó. Eu só vou botar de um. Sabia! 130. 90. Ih! Ele pode me dar 120. Mas ele não tem. Eita! Eita! Que sorte que ele teve! Matou, matou? Matou! Nossa! Meu Deus, esqueci. Mas agora você vai pegar toda a energia também. Que sorte, hein? É. Tirou o cara e todas as moedas. Vou botar esse. Vamos lá. Agora eu vou evoluir. Você vai pegar a energia. Antes. O que é isso? Eu vou evoluir esse daqui. Agora você pode pegar a energia? Vou. Vou pegar. Vou pegar os quatro. agora eu vou botar no meu Pokémon. Vamos lá. O que faz? Espera aí. Vou atacar com 80. Acho que eu vou atacar com 80. Esse daqui, olha, 60 a mais. Você pode retornar uma energia, água desse Pokémon para a sua mão. Você fizer isso, você vai atacar quase 20 danos adicionais. Vou fazer isso. sim. Tchuuu. Ele está quase. Morramos. Eita. Mas aí, que adianta ele fazer isso? Porque ele pode usar o último ataque agora. Ah, ele não podia? Não. Foi, ele usou para o último, foi? Não. Ele usou esse. Na verdade, ele já podia, mas ele não quis usar. Não, usou de 80. Eu acho. O que é isso aí? Ele botou outro Gairos. Ele vai evoluir esse daqui. Ele evoluiu para Gairos. 0, 0, 0, 0. Não matou. Ótimo. Quase. Achei a fraqueza. Não. Esse é muito bom mesmo. Entendi. Bota esse aqui. Bota esse aqui para curar. Não adianta. Adianta sim. Não, não adianta não. Acho que eu vou botar nesse. Mas você não mata ele agora? Você mata ele agora. 60 a mais. Você mata ele agora. Vou tentar. Vamos ver. Sim. Vamos ver. 80. Consegui. Energia. Ele não tem energia, hein? É. Primeiro precisa de 2. Depois é de 4. Ih, não. Ele vai causar 30 de dano nesse. Matou. Droga. Agora eu vou botar esse. Ele tá ganhando aí por 1, hein? Vou botar aqui. Agora eu vou botar esse. Vai dar 50 nele. Boa. Acho que ele não vai conseguir te bater não, hein? No próximo ataque eu vou dar 70 mais nele. Se o Pokémon ativo do seu oponente for um Pokémon tipo lutador, você tá com 700 danos adicionais. Eu só vou dar 70, não. Ele vai dar 70, não. Ele vai dar 70. Não, isso é tipo água. Tipo água. É uma batalha de tipo água ao contrário. Tipo água. Ele vai pegar o... Vai dar 70. Claro, ele vai evoluir o mar de cá. É, mas ele tá sem energia. Não tem problema. Vou botar esse daqui aqui. Minha energia eu vou botar nesse. Isso. Agora 70. Toma essa. Morreu. Não. Tô por 120. Quase. Falta 10. Ele não vai conseguir me matar agora. Ele não poluiu. Mas ele tá sem energia. É. Mas olha. Energia boa infante. Esse kart só pode ser ligado a um Pokémon água. Esse kart fornece energia água somente quando você tá ligado a um Pokémon água. Se o Pokémon água ou coisa de kart está ligado, vou recaltear do danos causados pelo ataque D1, 2, D1 oponente, coloque esse Pokémon em sua mão. Descasse todos os kart ligados a ele. Se esse kart já estiver ligado a qualquer coisa diferente, então Pokémon água descarte. Entendi. Então ele fica com o Pokémon. Não tem problema. Ele tá sem energia. Manda ver. É. O que mais você pode fazer aí? Evoluiu também. Bota energia aí nos seus Pokémons. Vou botar nesse daqui. Tô. Agora eu vou dar 70 nele. Tô. Eu acho que ele vai dançar porque ele tá sem energia, hein? Também. E o Clube Pokémon? Posso pegar dois Pokémon básicos. Eu vou pegar o Meow, ó. Porque ele evolui pro Pessimus. Qual que ele botou? Ah, ele botou o Articuno. Por que ele trocou? Porque eu matei ele. Ah, tá. Porque ele escolheu um trocão. Ele botou esse aí, tá. Na vez dele, né? Será que ele vai desistir? Eu acho que ele vai desistir, hein? Acho que não. O que é isso? Botou uma energia no Blastize Rex. Olha lá. Bota energia em alguém. Bota nesse daqui. O que que faz aquela corda ali? É boa? Eu não. Mais ou menos. Porque eu tenho que mudar o meu Pokémon e o dele. Então não. Então não vale a pena, não. Vou botar... Vou usar esse. Vou botar medo nele. Não. Vou primeiro pegar esse. Aham. Pois agora eu vou pegar esse. Tá bom. E eu vou botar esse. Tum. Agora eu vou dar 70 em você. Próximo você mata, hein? É. Tá empatado o jogo. É. Mas se eu matar ele agora, eu começo a vencer. Não tem como ele me matar. Ele não tem energia. É. Que bom que ele tá esquecendo de usar esse daqui. Que ele podia dar... Que ele podia dar 30 de dano em algum dos meus Pokémon. Ih, ele pegou o Magikar. Eu sei porquê. Que ele vai poder evoluir pra Gauridus. Ih, vou evoluir. Consegui. Vou botar esse. Mais 70. E mata. E pega mais um prêmio. Tum. Você vai botar o Blastoid? Acho que não. Acho que não. Ih, mapa da cidade. Isso é bom. O que é? Eu posso ver os meus Karts. Ah. Ih, ele botou o Blast Toys X. 180. Você vai ter que bater ele 3 vezes. É. Mas pelo menos se esse morrer, eu boto esse. E ele não conseguiu energia ainda. É. Eu ainda posso me curar. Olha. Ó. Tá valido. O meu e minha energia. Agora vou botar uma energia nesse daqui. Vou atacar 70. 80. Faltam algumas. Ih, ele botou outro X aqui. Mas se eu matar esse, eu ganho. Porque quando você mata uma X, você compra dois Karts. Verdade. Verdade. Se você matar o X, o Blastoid dele, você vai ganhar. Vamos lá. Será que ele desistiu? Ih, vamos ver. Não, não desistiu. Ele deveria ter botado aqui. Ele iria me dar 30. Ih, não. Mas ele troca o Pokémon dele por um Pokémon no banco. Vamos lá. Mais 70 Falta mais uma rodada Se ele não fizer nada Ou ele vai morrer ou ele vai desistir Atenção, ele não ganhou energia Eu acho que ele vai desistir Não desistiu, vai lá Eu ganhei essa batalha Termina o jogo Vitória Duas cartas Vitória Viram? Ganho do Breast Toys X Boa né, ganhou duas cartas, muito bem Agora vamos ver o que eu vou ganhar na roleta E três moedas De um prêmio E o prêmio foi Um cartão de evento Vou botar aqui pedido de amizade Para ver se ele fica meu amigo Finalizar Agora olha Eu consegui três cartas Por causa que eu ganhei Quando você vai conseguindo Eu ganhei esse, esse Na verdade eu ganhei dois Eu ganhei esse e esse A medida que você vai ganhando dos oponentes Você vai ganhando moeda, né Card, booster, o que mais? É para ganhar esse daqui, ó Com 130 raios Você consegue ganhar esses 70 raios É 130, você ganha o fungos e o amungus Entendi Também, ó, dá para ganhar pacotinho Você também pode, ó, ganhar card dos fungos E a evolução dele Ó, também dá para ganhar pacotinho Dá para ganhar eggs, ó Genesis X Esse é o último, esse é o último prêmio? É o último prêmio da primeira estrela Ah, entendi Você pode ver o que tem nas outras estrelas Ou precisa ganhar essa? Ah, precisa ganhar essa E você tem 15 dias agora para poder ganhar, né? É, 15 dias, 1 hora e 14 minutos E quando você ganha a primeira estrela Você passa para a segunda estrela, é isso? É Mas você tem 15 dias para ganhar as três estrelas? É Caramba, hein? É muito difícil Eu já consegui chegar até a segunda Mas nunca na terceira Nossa Viu como é fácil jogar? Baixe o jogo Coleciona as cartas E vamos jogar! Gostaram do vídeo? E não se esqueça de se inscrever no canal Apertar o sininho se já for inscrito Dar um joinha aí embaixo E de mostrar esse vídeo para seus amigos E para ver outros vídeos legais Aperte esta ícone aqui em cima Ah, comente aí embaixo Qual seu pokémon favorito Qual sua carta mais forte E qual seu nick no jogo Boa diversão E tchau! Aperte aqui para se inscrever Ou aperte um desses três vídeos para assistir Agora também funciona no tablet e no celular Faça um teste Toque um dos vídeos na sua tela e assista E aí